Olá amigos e amigas do canal Vitorioso por Natureza. Obrigado aí por os inscritos, por os comentários. Mas esta é uma informação muito valiosa para quem está à procura das suas pedras preciosas. Porque assim, as pedras preciosas não estão em qualquer local não. E nem estão em qualquer tipo de pedra. Olha, vocês estão vendo aqui. Isso aqui tudo é turmalina preta, pequenas turmalina preta. Um chama de turmalina preta, outro chama de cativo. Olha, esta pedra aqui, essa que é a principal de vocês encontrar as pedras preciosas. Onde está elas, ou até dentro delas. Porque vocês veem aqui, este branco aqui é o caolin. O caolin petrificado. Aí no meio do caolin petrificado, tem o quartz. Aqui ó, tem a mica. A mica amarela. Tem a mica preta. Tudo para turmalina. E tem uns aqui, que eu não sei, não dá para ver direito. Que elas são bem, são um verde bem clarinho. Porque aqui é só indicador. Mas se indicador aqui, é dos melhores indicadores que existem no garimpo. Aqui, para pedras preciosas, que é a turmalina, né? Se ela agora não foca. Olha aí, ó. Está aí, ó. Aqui ó, quartos. Caolin petrificado. Cativo de turmalina preta. E aqui ainda tem uns pedacinhos dela verde. É um verde bem clarinho. Este tipo de pedra aqui, é fácil de reconhecer ela, tá aí ó. É uma pedra branca, muito pesada. Por que que ela é pesada? Porque ela tem óxido de ferro. Né, tá aí ó. Essa parte bem alvinha, é o caolin petrificado. Por isso que eu digo. Porque assim, garimpo, não é fácil não. Vou dar uma olhadinha nesta aqui, para ficar mais melhor. Garimpo, para encontrar as pedras preciosas, não é fácil não, viu? Dá um pouco de trabalho. E assim, não adianta você andar à toa, né? Você tem que pesquisar. Pesquisar bem direitinho. Assistir os vídeos até o final, para vocês entenderem. Aqui tem a mica amarela e a mica preta. E aqui tem o quartos e o caolin petrificado. Só nessa pedra. Aí vai. Tem uns pontos amarelos. Tem uns pontos verdes. Que não dá para o celular filmar. Porque é muito pequeno. Só dá para ver na lupa. Porque primeiramente, vocês também têm que comprar uma lupa, né? É ter uma lupa para pesquisar mais melhor. Tá aí ó. Esse tipo de pedra aqui ó. Essa daqui é... É o indicador principal das pedras preciosas. Viu? Olha aí ó. Mostrando bem de pertinho aí ó. Tá aí ó. É a turmalina preta, que se chama... Aí tem a... Tem a mica. Tem uns pontinhos verdes. Aí ó. Essa aqui é a mica preta. A mica amarela. É a... É a pedra principal. De um veio de pedras preciosas. Pois é isso aí. Fiquem todos com Deus. Aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus.